Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 É? Tá gostando? Tô gostando. É gostoso, né? Bem gostoso. Legal. Tá assistindo alguma coisa diferente? Talvez. Legal. E o que que é? É um sábado depois. Tem transco-bienho. Cheiro bom, né? Gostoso. Meu Deus, assim. É? Legal. Prazer, viu? Obrigado por ter vindo aí no show. Valeu mesmo. Valeu, que agradeço. Só soltar minha mão pra continuar aqui. Obrigado. Valeu. É meio doce, né? Sim. Legal. Hoje eu conto qual que é. Bolo, assim. Bolo, né? Bolo é gostoso, né? Gostoso. É querer comer o bolo, não, né? Não, é assim. Bom. Beleza? Obrigado, viu? Seu nome? Tatiane. Tatiane, você vem com quem? Com meu marido e com os amigos. Quantos anos você tem? Cadê seus amigos? Tem tetéis. Teteis? É. Cadê seus amigos? Cadê eles? Mostra lá. Cadê? Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima, é. Beleza. Olha só que legal. Vai, joga pó. Isso aqui, ó. Um pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naqueles... Qual? Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, sabiam? Bolo, né? Laranja, né? Olha só que legal. Quando joga o pó, olha só. Oi? É um absurdo, né? Não sabe nem os dias da semana. Você que beliscou ela? Mas eu fico pensando assim, pô, se minha tia me beliscar... Ridículo, né? Aí? 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 Somente eu encosto agora, olhos abertos. Isso, assim. Grudada na cadeira. Isso. Tá grudada. Tá grudada. Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Ou a gente ficar conversando a noite inteira, ou você quer dormir. O que você quer? Conversar a noite inteira. Você quer conversar comigo? A noite inteira comigo? A noite inteira. É? Perto de você, assim? Não. Você cheira mal. Não, mas então, eu vou ficar perto de você. Não, não, não. Então, você quer o quê? Não, não. Pode ser dormir. Pode ser, então, dormir. Tudo bem. Só encosta na cadeira aqui, encosta. Só que eu não consigo fazer você dormir. Eu vou jogar o pó na sua mão, ó. Eu vou jogar o pó no rosto pra dormir. Não adianta eu jogar na sua mão pra você dormir. É o pó. Seu rosto, aí você dorme. Seu rosto, aí você dorme.